No dia 13 de maio deste ano, o Luizinho, diretor do Clube Piranga, recebeu uma notícia que mudaria o seu futuro e dos seus funcionários. Na data em que o clube completaria 85 anos, eles receberam a notificação de que suas portas seriam fechadas. Mas um patrimônio histórico da cidade estava com seus dias contados. Um nome que guarda história. Um espaço que vai além do entretenimento e faz parte da vida dos campinenses. O Clube Piranga foi fundado no dia 13 de maio de 1926. Sua criação está ligada ao time de futebol do mesmo nome, o Ipiranga Esporte Clube. A época representou, digamos assim, uma popularização do futebol por conta que o Ipiranga agregava basicamente agricultores, pessoas também que trabalhavam em oficinas mecânicas e dessa maneira houve, portanto, no caso, a massificação do futebol aqui em Campina Grande. E passou, inclusive, a rivalizar com o 13 que fora fundado no ano anterior. Após as partidas, os sócios se reuniam para comemorar as vitórias e esquecer as derrotas com muita música e dança. O baile tradicional do Ipiranga era no sábado, à noite. Inclusive, só dançavam de terno, de gravata, ali na 4 de outubro. E quando era no domingo, tinha a parte de futebol. Com o tempo, o time parou suas atividades, restando apenas o clube e os seus sócios. Olha, dentro desse contexto de incremento, de crescimento da cidade, dentro da perspectiva de que a cidade recebia pessoas que vinham de fora, que ela precisava crescer, a fundação de um clube como o Ipiranga representou o espaço de diversão dos populares. Porque esses populares estavam muito acostumados a festas em casa, as festas nos bairros, as festas juninas nos sítios. A Campina Grande, nos anos 20, era uma pequena vila, uma pequena aldeia ainda. Embora os políticos, os jornalistas da época, dissessem que era uma grande cidade no interior da Paraíba. Mas os populares não tinham um espaço específico para se divertir. Então, na década de 20, os populares vão criar este clube para fazer as suas festas anuais. O clube era frequentado por pessoas simples, assim como o seu Orlando, sócio do Ipiranga desde 1966. E com saudade, ao rever as fotos, que o antigo frequentador relembra os bons momentos. Eu tive muita alegria, ainda hoje tenho saudade da velha guarda, porque aqueles que eram meus amigos, tudo já foram, morreram. Hoje eu tenho saudade, não posso ir fazer as visitas deles, daqueles que sempre gostei de estar lá com eles. Outro sócio que também fez parte do Ipiranga foi Fábio Ricardo, que começou a frequentar o clube sob influência dos familiares. No primeiro dia, eu ainda me lembro como hoje. Meu avô, como ele era tesoureiro, ele disse, pronto, você hoje vai entrar pela primeira vez ao clube. Eu subi e fiquei assim, menino como estava chupando pirulito. Vendo aquela festança, nunca tinha ido a um clube e foi, eu achei, foi uma maravilha. São mais de 85 anos de existência, marcados por diferentes gerações. Gente importante também fez parte dessa história, como Rosil Cavalcante e Raimundo Asfora, como mostra o antigo livro de registro dos sócios. Outros clubes, como o Campinense Clube, o Aliança Clube 31, o Paulistano Clube Aquático, foram clubes que passaram e eles conseguiram ficar. São mais de 80 anos de resistência. Eu creio que hoje o Ipiranga deve representar mais uma memória, no sentido de ter ficado na memória afetiva das pessoas e mostrar principalmente essa questão de que os populares, eles se divertem independente do que as elites pensam para eles. Marcado por momentos de glórias e decadência, o Clube Ipiranga resiste ao tempo com esforço de gente batalhadora, como atual presidente Luiz Pereira. É ele quem administra há 10 anos as atividades do clube. Porém, esse importante patrimônio histórico de Campina Grande pode estar com seus dias contados. Olha, a Sudema, dia 11 de maio, quarta-feira, às 2h40 da tarde, chegou aqui, notificou o Ipiranga, suspendendo todas as atividades do clube. Tem mais de 8 décadas esse clube. Aí você fechar do dia para a noite, por causa de uma perseguição, de meia dúzia de vizinhos, não dá. É o amor de coração. Isso aqui é a minha vida. Ainda cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Como vários clubes tradicionais já fecharam, seria uma injustiça, um crime fechar um clube como Ipiranga, uma tradição, um clube que acolhe a terceira idade. Há muitos anos que a gente vem para aqui, se divertir, bater papo com amigos, dançar. Porque muita gente tem aparência de Ipiranga, muito negativa. Mas aqui é um clube de respeito, está entendendo? De família. Aqui tem 85 anos e não pode fechar porque hoje em dia é onde um pessoal mais antigo vem para se divertir. É um clube de tradição, um clube que é antigo e não merece ser fechado. Não é de hoje que as portas desse clube estão abertas para a camada de menos condição da nossa sociedade. E como muita coisa em Campina Grande que está perdendo as suas características originais, a gente espera que não seja mais uma fechar suas portas. E como muita coisa em Campina Grande que está perdendo as suas portas.